Nós acabamos de entrar no mês de agosto de 2024, e esse mês aqui, ele é determinante, principalmente pra você que estuda pra esse novo concurso dos Correios 2024. Por quê? Porque segundo o cronograma dos Correios, é esse mês de agosto agora que será definida a próxima banca organizadora que vai promover esse novo certame de 2024. E é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Ah, e aproveitando pra te falar que o projeto Correios 2024 está com 10% de desconto até hoje, tá bom? Dia 5 de agosto, às 23 horas e 59 minutos. Dentro do nosso projeto Correios, você vai ter vídeo-aula, PDF, curso de resolução de questões, curso de redação, mentoria mensal até a data da prova, planilha automatizada, plano de estudo em PDF e muito mais. Ah, inclusive, quando você se inscrever dentro do nosso projeto, você vai receber gratuitamente esse livro aqui, com mais de 900 questões comentadas em vídeo, gratuitamente aí na sua casa, tá bom? Pra você aplicar esse cupom de desconto, é muito simples. O link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Corre, porque o cupom vai até hoje. Bem, então vamos lá, pessoal, sem perder muito tempo. Essa matéria foi publicada lá no site do Folha Dirigida e teve o seguinte tema. Concurso Correios e Decam despontou na primeira licitação. Então, só pra você entender um pouco mais a que pé anda, né? A definição e escolha dessa próxima banca organizadora, que vai promover esse concurso dos Correios agora em 2024, o que acontece? Os Correios, ele fez o primeiro projeto básico e lançou as bancas organizadoras pra que elas pegassem esse primeiro projeto básico, né? E avaliassem e pudessem dar o seu orçamento. Mas, Eduardo, dentro desse projeto básico, o que contém, né? Quais são as informações? Basicamente, por isso que chama projeto básico, ele é um espelho do que seria o edital. Então, dentro desse projeto básico, vem o número de vagas, tanto imediatas quanto de cadastro reserva. Vem falando um pouco mais sobre as etapas do concurso, se vai ser só prova objetiva, ou vai ter teste físico, ou vai ter redação. Qual que é o modelo de prova, sei lá, se vai ser múltipla escolha, se vai ser certo ou errado, quantidade de questões, se vão ser 100 questões, 60 questões, 80, 120, enfim. Quais são os estados, né? Que serão aplicadas as provas, não só os estados, mas também as cidades. Enfim, é a regra geral de como seria o próximo edital, né? Pra esse concurso dos Correios 2024. Então, os Correios, ele fez esse primeiro projeto básico, só que ele falhou em alguns detalhes, tá? Então, por ter falhado em alguns pontos específicos, pra que as bancas pudessem dar um orçamento muito mais preciso, os Correios revogou, tá bom? Essa primeira licitação e está construindo um segundo projeto básico, tá? Na verdade, ele não está construindo do zero. Ele está fazendo, na verdade, um adicionamento de alguns pontos importantes pra que as bancas possam aí dar o seu parecer em relação a um orçamento. Só que, detalhe bem importante, No primeiro projeto básico, 11 bancas organizadoras ficaram interessadas em promover esse novo concurso dos Correios. Eduardo, mas quais são essas 11 bancas organizadoras? Vamos lá. Primeiro, a IDECAM, só abrindo um parênteses, a IDECAM é a atual banca organizadora que está promovendo esse atual edital dos Correios pra nível superior e pra nível técnico, tá bom? Então, a IDECAM parece que já saiu na frente das outras bancas organizadoras, porque ela já está promovendo um edital, nesse exato momento, dos Correios. Mas, o que nós estamos falando aqui, não é de nível superior e nem de nível técnico, tá? Esse projeto básico aqui, na verdade, é pra gente dos Correios. Cargo de nível médio, né? Que contém aí atividade de carteiro, atendente e também suporte. Ou seja, esse edital que está aberto nesse exato momento pra nível superior e nível técnico não tem nada a ver com esse próximo concurso dos Correios que vai sair agora a edital em setembro, tá bom? Então, nós tivemos aqui a primeira banca IDECAM, depois IADES, Instituto Avalia, IBFC, Consuplan, Instituto Selecom, Sebrasp, Instituto Mais, FGV, Instituto OCP e, por último, Fundação Sesgran Rio, tá? Então, foram essas 11 bancas organizadoras que ficaram interessadas em promover esse novo concurso dos Correios agora em 2024. E eu já sei, porque você iria perguntar pra mim, Eduardo, dessas 11 bancas aí, qual que você acha que vai promover esse novo certame? E qual banca você acha que é a mais difícil, né? A mais complexa, né? Caso ela seja selecionada. Vamos lá. Eu acredito que de todas essas bancas organizadoras aqui, a que você deveria temer, tá? Temer aí, principalmente, nas matérias de língua portuguesa e também, se tiver algum tipo de legislação, é a Fundação Getúlio Vargas, a famosa FGV. De todos aqui, pra mim, é a banca mais capciosa. Inclusive, depois eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, né? Olhando aqui essas 11 bancas organizadoras, qual que você teme, né? Na verdade, que você não gostaria que promovesse esse novo concurso. Mas cada um tem a sua própria opinião, né? Eu estou dando aqui a minha opinião e eu acho que a mais complexa aqui é a FGV, seguida, tá? De Sebrasp e depois Sesgran Rio. Essa daqui é a minha opinião e depois eu quero saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Mas eu acredito, pessoal, isso eu falei, inclusive, em uma live que eu fiz semana passada, eu acredito que a IDCAM que vai promover esse concurso pra gente dos Correios, tá? Inclusive, a IDCAM foi a banca organizadora que deu o menor preço dentre as 11 que ficaram interessadas em realizar esse novo concurso dos Correios agora em 2024, tá? Não quer dizer que nessa segunda proposta, né? Nesse segundo projeto básico que os Correios estão reformulando, a IDCAM vai sair na frente. Mas é a minha opinião. Como ela já está promovendo o concurso pra nível superior e nível técnico, tem grandes possibilidades da IDCAM também promover esse concurso pra gente dos Correios. E só pra você recordar em relação ao cronograma de prazos passado pelos Correios, o que que eles dizem? Que no mês de agosto agora nós teremos a contratação da banca organizadora, ou seja, nesse mês que eu estou falando aqui pra você, é pra estar definida a próxima banca. Já no próximo mês, mês seguinte agora, mês de setembro, nós teremos a abertura do edital e o início das contratações se dará no mês de dezembro. Detalhe bem importante. Segundo esse cronograma, o início, veja bem, o início das contratações. Tem muita gente achando, né, que todas as contratações serão preenchidas no mês de dezembro. E não é assim que funciona. O início das contratações começam em dezembro e vão parar até a validade do edital. Se nesse próximo concurso a validade for de um ano, então eles têm até um ano pra poder chamar essa galera. Se a validade for de dois anos, eles têm até dois anos pra começar a chamar essa galera. Então, segundo a previsão deles, é pra início de dezembro. Eduardo, detalhe bem importante. Se eles querem começar a contratar no início de dezembro, se tiver o teste físico e a redação, pode complicar o início. Depende. Depende por quê? Porque dentro do cronograma, eles não disseram, né, eles não estão especificando se eles começaram a contratar os carteiros no início de dezembro. Por quê? Esse concurso é pra agente dos correios. Quem são os agentes? Os carteiros, os atendentes e o suporte, ok? Se a gente tomar como referência o último concurso de 2011, não teve teste físico pra atendente. Ou seja, pode ser que, para o cargo de atendente, tenha uma única etapa e as contratações possam se iniciar no mês de dezembro. Agora, se pra carteiro também tiver o teste físico, cara, aí pode ser que protele um pouco mais o início das contratações. Por isso que tá muita coisa crua ainda, né? A gente precisa entender se vai ter ou não o teste físico, se vai ter ou não a redação, porque quanto mais etapas eles forem, né, incluindo dentro do certame, obviamente que as contratações, elas vão o quê? Se estendendo. Outro detalhe bem importante, Eduardo, se o início das contratações foram em dezembro, quando que vai ser a prova? Boa pergunta. Se o edital for publicado em setembro, geralmente tá uma probabilidade que nós tenhamos a prova aí depois de 60 a 70 dias. Ou seja, ou é no final de novembro ou no começo de dezembro. Mas isso daqui é uma especulação, é uma probabilidade. O que você precisa fazer daqui pra frente é começar a estudar o quanto antes. Não só ficar lá, deixa eu ver aqui, ficar cruzando os braços, sabe? Deixa eu ver aqui se vai ter alguma notícia. Ai, meu Deus do céu. Não. Primeira coisa, estuda. Se você quiser realmente ser aprovado nesse próximo concurso dos Correios, você tem que tirar sangue dos olhos. Você tem que estudar como se não houvesse um amanhã. Por isso que você está aqui sempre tendo essas informações, sempre estando comigo aqui, trocando uma ideia, batendo papo pra você ficar bem informado, mas eu puxar a sua orelha e falar assim, ó, estuda, porque senão você não vai passar. E se você já estuda ou vai começar a estudar agora pra esse próximo concurso dos Correios, eu vou te convidar a conhecer o nosso Projeto Correios 2024, onde você vai ter um curso completo e 100% atualizado com tudo aquilo que é cobrado na sua prova. Dentro do nosso projeto, você vai ter, além de toda a teoria, você vai ter curso de resolução de questões, curso de redação, planilha automatizada, cronograma completo em PDF, mentorias mensais até a data da prova, simulados e muito mais. Ah, detalhe bem importante. Todos vocês que fecharem conosco o nosso projeto, você vai receber aí na sua casa de forma gratuita, esse livro aqui com mais de 900 questões comentadas em vídeo, tá bom? Então pra você conhecer um pouco mais do nosso projeto, é muito simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale muito a pena você conferir.